Fui rapaziada de boa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de arena Hoje uma arena do que eu joguei com o G4 né, e o canal dele vai tá aqui na descrição, depois passa lá E essa arena eu cheguei no meu recorde de pontos que eu já ganhei em todas as temporadas Que foi 4.200, agora eu tô com 4.400, mas então, fiquem com o vídeo, ok? Então esse aqui é meu recorde de pontos em arena, ok? É isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, as ideias, deixem seu like, se inscreve no canal E o vídeo vai começar e não ficando por aqui, falei errado Caiu um do com a gente, tá? Porém um dos caras givou e o outro gui eliminou, ok? Aí beleza, ó, ele, eu peguei uma M4 azul aqui, que tava vendendo na máquina, né? De bolinha, acho que eu peguei o item de vaca e é isso Aí beleza, aqui eu, beleza, aqui galera, aí fomos pro centro do mapa Aí nós usamos essa fenda, que eu nem tava sabendo muito que tinha essa fenda, ó Mas aí nós entramos na fenda Inclusive hoje tem Hype Night, hein rapaziada? Vamos tentar buscar aí uns pontinhos a mais de fama no Hype Night E nós vimos, cara, aí essa parte do vídeo contou, mas eu deitei em um, tá? Nós chegamos na árvore, eu rasguei uma Uclu de AR Pena que meu PS4 tá dando umas falhas, né? Mas aí eu eliminei esse outro cara aqui, eu andei reto, né? Davi em Game Pois não, andando reto não é Davi em Game Pois, né? Aí nós derrubamos tudo, ficamos um ano derrubando tudo que eu queria A bendita bazuca de Swerp que eu vi que o cara tinha E eu aproveitei também pra pegar uma Pump Verde, beleza? Eu peguei a Pump Verde? É, devo ter pego, né? Não é possível Peguei a Tática? Não, depois acho que eu peguei a Pump, não lembro Mas enfim, galera, aí aqui eu eliminei dois Uma das skills não salvou, mas isso é problema do meu PS4 E não dá pra mim mandar comprar um novo PS4 só por isso, tá galera? Mas eu prometo que eu vou tentar ver qual é o problema Pra arrumar aí pra qualidade do vídeo ficar melhor Mas aí beleza, nós fomos andando, né? Aí, e aqui eu já tinha batido o meu recorde, tá galera? Eu não lembro certo qual era o meu recorde Mas acho que era 4.200 e alguma coisa 4.200, tá? Então nesse vídeo eu já tinha batido o recorde até essa parte E é isso, tá galera? Agora nós fomos andando aqui Chegamos nesse lugar Ah, devastação Inclusive, vocês viram que a nave também Que abriu a nave agora lá No centro do mapa A nave mãe Que tá no centro do mapa agora Quase no centro E é que nós vimos uns caras, tá galera? Nós vimos uns caras E nós fomos ruxar nele Porque aparentava estar solo Mas mano Esse negócio aqui da nave é meio estranho Se liga, ó Cadê? Aí, abduziu? Abduziu Ó, eu vou descer Ela faz eu descer a nave, tá ligado? Então é isso É meio estranho Essa nave Tá caindo aqui, ó Tomei muito dano, galera Fui rasgado por Dois car... Calma Ai, medita Respira Eu fui rasgado Eu acho que era Por uma dupla Ou por dois solos Eu não lembro O que que eu fui fazer, velho? Os caras vindo O apocalipse acontecendo E eu vendo se tinha alguém Online Era isso mesmo? Oh my god, Davi É que eu tentei segurar, né? Pra esperar o uniforme Chegar É beleza Aqui, ó O cara nem me viu Aí eu tomei uma esleipada E eliminei o cara Tomei uma esleipada E eliminei o cara Aí eu fui Aí eu vi Já finalizou aqui Aqui o pra minha Pra minha Aí finalizou aqui O pra minha Tipo, de fato E, galera Eu tô trazendo Um vídeo também Mais curto, tá? Esse vídeo foi um pouco curto Mas eu prometo Que eu vou estar tentando Trazer vídeos mais longos Aqui agora não dá Pra mim gravar Esse vídeo já tava salvo Então teve que ser arena E hoje também Talvez tenha vídeo De campeonato Então, galera Que gosta de competitivo Se prepara É que, galera Olha a serie Party que ficou Mano Chegou cara pra caraca Mano Dois duos Mais agentes Então Três duos Neste Tome Óbvio É que É, eu fiquei preso Na build Aí os caras lá Eu fui ruxar Certo Só que eu falei Vai vim cara A costa Aí eu brudei aqui Aí o cara Estava na vida Né É O Gui deixou na vida E eliminou Cinco kills aqui Aí, mano Aqui já chegou outro cara Já fui rasgado Aí eu falei Eu vou tentar usar o pad Só que eu fiz uma cagada E dei as costas Parabéns da vida Em Gameplay Mas é isso, rapaziada A Gameplay vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Essa areninha do que eu joguei Como eu disse Agora eu já tô com 4.400 Eu peguei mais uns pontos E comentei Qual os seus recordes de pontos Em arena na temporada Qual foi a temporada Que vocês pegaram mais pontos Na arena A minha foi a 7 Até agora Eu jogo Acho que desde a 3 Tá, rapaziada E é isso, tá O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Eu digo o 3 Do capítulo 2 Arena, tá Mas é isso Muito obrigado aí E valeu Falou E tchau, tchau Rapaziada Muito obrigado aí De verdade Que assistiu o vídeo Até o final Pre-extensão Tchau